Olá galera, Days on Tech na área aqui para mais um vídeo. Está aqui na mesa o Galaxy Z Fold 4. Estava sumido aqui do canal, né galera? Eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Saiu uma atualização para ele, uma atualização do patch de maio. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Vou abrir aqui, acho que fica mais fácil para mostrar para vocês essa atualização. Olha só. E o nível do patch de segurança de 1 de maio. Ele pesa 350 MB, né? Interessante essa atualização. E galera, o que é legal aqui na parte do Fold, né? Ele está bem atualizado. É aqui no Galaxy S23 Ultra, né? O S22 também está atualizado, como eu já mostrei em outros vídeos, né? E já aqui o S22 Ultra, eu não estou entendendo, galera. Atualização de software. A última atualização, né? Foi esse patch de 1 de abril aqui, que bugou, no caso aqui do meu aparelho de foco, como eu já mostrei em outros vídeos, tá? O pessoal ainda fica me sugerindo alguns jeitinhos, mas galera, eu já tentei de tudo. O foco está totalmente zoado aqui. E olha só, nível do patch de segurança de abril. Então, ou seja, para o S23 Ultra, até o momento da gravação desse vídeo, não tem atualização ainda. Então, vamos fazer a atualização aqui do Fold e já ver como ele fica aí depois dessa atualização. Vamos fazer com ele fechado, eu acho mais prático. Bom, galera, o telefone foi atualizado, né? Já está totalmente atualizado aí para o patch de segurança aqui de maio, né? É bacana isso, né, galera? Você está com o telefone atualizado, embora, acredito eu que nessa atualização nós não teremos novidades, né? As novidades que tinha para acontecer aqui já aconteceram na atualização passada. Como, por exemplo, né? Essa opção de capturar, né? De recortar a imagem, né? Isso aqui é muito bacana, né? E já tinha acontecido aí, em atualização passada, um recurso bem legal, né? Caras, o Fold continua legal, né? É película, né? Até aproveitar para mostrar aqui para vocês, olha. Continua legal sem problema nenhum na película interna aqui. E, bem dizer, o Galaxy Z Fold 4, ele continua um monstro, né? O poder de fogo aqui do processador 8 Plus Gen1 é realmente incrível, né? Lembrando que para você usar, para ter uma boa autonomia de bateria, lembrando que essa tela é muito grande, é interessante fazer alguns ajustes na Bixby, né? Como eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Atualmente, só mostrar para vocês, olha o que eu estou usando aqui, de dicas, né? Seria essa dica de streaming, né? Com bateria, né? Quando ele está aberto, vai ativar a economia de bateria para ver streams, como YouTube, podcast, porque se não realmente essa tela aqui é aberta, gasta muita bateria em vídeos em 4K, tá? Alguns jogos que eles ficam melhores em 60, né? 60 Hz. Aqui é aquela dica do carregamento noturno. Por enquanto é isso, e estou testando ainda outras rotinas da Bixby para trazer para vocês aí. O Modus ainda, algumas coisas me deixaram a desejar, deixaram a desejar um pouquinho. Como a Samsung trouxe, pera uma otimização ainda do Modus. Mas, de resto, assim, galera, é testar agora para ver se o aparelho vai agregar o desempenho, bateria, depois dessa atualização, mas acredito que não vai mudar muito, não. Do meu ponto de vista, os processadores da Qualcomm, né? Eles ficam com uma estabilidade legal ali nas atualizações, né? Então, não tenho reparado bugs ali. Só o S23, que bizarramente, né? Bizarramente, o S23 ficou com aquele bug de foco, né? Não foi para todo mundo, como o pessoal comentou, mas teve bug de foco. Mas, de resto, e os allpapers, lembrando que os allpapers sempre estão lá na descrição dos vídeos de PopTech ou no outro canal, para quem é membro, né? Os allpapers mais exclusivos também. E, galera, eu estou usando esse tipo de case aqui, né? Uma case que protege aqui do lado, muito interessante, né? Vocês devem pensar, quem não conhece, como que ela protege do lado e como que abre, né? Vou mostrar para vocês aqui, só a caráter de curiosidade, olha só. Achei bem interessante essa case, né? Quando ela abre, ela meio que desloca para cá, olha só. Estão vendo? Ela faz esse deslocamento, olha. E aqui, quando ela está fechada, ela abre aqui também. Só que ela tem ímãs aqui, olha. Olha só que legal. Cara, muito foda essa case. Porque ela te dá uma pegada melhor, cara. Você protege aqui essa parte da dobradiça, né? Do aparelho. Então, curti demais aqui. Eu ainda tenho esse suportezinho, né? Para colocar em pé em várias posições e é bem firme. Vou deixar na descrição o link desse tipo de case. Mas, de resto, ficou legal. E o Z Fold 5, como eu falei em outro vídeo, está chegando aí, né, galera? Bom, é testar mesmo, né, cara? Só um vídeo simples aqui, rápido. Só para falar da atualização. Vamos testar aqui. Vou usar como aparelho principal. E vamos ver como está o desempenho bruto do Z Fold 4. E eu tinha pensado em não fazer vídeo desse cara aqui. Mas eu vou decidir fazer. Mesmo que não dá muito view, eu vou fazer vídeos do Fold 4 aí. Porque é uma máquina. E mesmo que seja para poucos usuários, esse cara aqui tem recursos incríveis que nenhum outro smartphone do mundo tem. E, caras, é muito foda, né? Mas é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. Não deixem de ir lá no vídeo de Papo Tech, que está aí no canal mesmo. E vai aparecer no final aí também, para você resgatar os wallpapers, né? Os wallpapers exclusivos. Esses aqui ainda são exclusivassos e vai sair para membros lá no canal assim que possível. Vou começar a disponibilizar wallpapers também exclusivo para Fold, tá? Para Fold, para tablet, para desktop. Enfim, vai sair wallpapers para todo mundo aí. Alguns gerados com o IAR também, né? Então, valeu por assistir o vídeo. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, galera.